Olá meus amigos, eu estou fazendo esse vídeo como um alerta porque eu tive fazendo a simulação do sorteio que vai acontecer amanhã à noite Quem vê esse vídeo amanhã vai saber que então vai ser logo mais à noite E depois do sorteio eu vou deletar esse vídeo aqui para não ficar dando problema Mas é sobre o sorteio, um alerta sobre o sorteio Eu andei fazendo umas visualizações, aliás umas simulações para testar o programa que eu vou fazer o sorteio O sorteio que vai ser da coleção do Lincoln, do centenário de Lincoln São as oito moedas, 4P e 4D, são as quatro de cada uma No estojozinho que veio da Casa da Moeda dos Estados Unidos E o catálogo de erros das moedas e tal, novo, de Adil Gomes Então ali está, vai ser sorteado Só que fazendo a simulação eu vi que alguns daqueles que ganharam, alguns ganharam 4, 5 vezes porque eu fiz bastante vezes Porque eu não me conformava de ver o número de pessoas que fez comentários e não são inscritos no canal Então você dá uma olhadinha, dá uma conferida no teu Youtube lá Vê se você ainda está inscrito no canal, porque pode ter acontecido alguma coisa, né? O Youtube às vezes dá uma endoidada lá Então vai lá, olha se teu like está lá, se teu comentário está lá, se você está inscrito no canal Para se inscrever no canal é fácil, né? Você sabe É só apertar naquele inscrever-se, o inscrito Inscrever-se, aí fica inscrito Quando você aperta E aí fica cinzentinho, ele é vermelho Certo? Então é isso aí O like é aquela mãozinha, você sabe, né? Gostei Dá um apertãozinho ali O sininho, você sabe, aquele sininho Você aperta, né? Para receber novas notificações e fazer um comentário Porque está lá, na descrição Você baixa a descrição ali Daquele esticãozinho ali Vai aparecer A descrição E aí vai estar lá As regrinhas do grupo Estão lá Do sorteio É assistir o vídeo, claro Se não, né? Ser inscrito Apertar o sininho Dar um like Fazer um comentário E depois esse último É assim para quem quiser, tá? Então comentar no comentário de alguém Eu acho legal, certo? Para promover a amizade entre os inscritos O pessoal da internet Certo? Então assim, não se esqueça disso Eu vou ter que ser justo Eu vi muitos amigos meus Que são amigos de tempo, tá? Que estão ali E não são inscritos Eu fiquei assim pensando Pô, deve ter algum erro aqui Porque eu conheço Converso com eles Já bati papo com eles Alguém tem telefone Lívia pra cá É... E não está inscrito? Dá uma olhadinha lá Tá pessoal? Dá uma olhadinha Confere de novo o vídeo do sorteio Que está aqui na descrição Certo? Clica em cima Vai lá e dá uma olhadinha Porque amanhã tem sorteio Eu não queria passar por essa tristeza De ver você ser sorteado Porque vai aparecer você sendo sorteado Certo? E vai aparecer Eu vou ver se você é inscrito Tudo ao vivo, tá? Eu vou mostrar Eu mesmo acho que eu nem vou aparecer Eu vou só falar E vou mostrar a tela direto A tela A tela Certo? Certo? Pra que as pessoas possam ver O que está acontecendo Ao vivo Pra não ter enganação nenhuma Certo? Eu não vou poder aparecer Porque eu não disponho Dessa tecnologia, né? De ter uma Uma outra programação Outro tipo de Equipamento Pra mim poder aparecer junto, né? Mas a gente vai resolver isso Se eu conseguir Beleza Se não Eu nem vou aparecer Eu só vou falar E mostrar na tela Tá bom? Um abração E até lá Boa sorte E aí E aí E aí E aí